Oi meninas, hoje vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa caixa e eu vou começar mais ou menos, vou mostrar aqui o que que a gente vai usar eu vou usar essa tinta, que é a Bordel, eu uso ela pra fazer às vezes sombra também eu gosto bem dessa cor, às vezes, eu uso pra fazer bastante coisa, pra pintar também, pra dar fundo eu vou usar essa cor na parte de baixo da caixa vou usar a cor palha, com esse extenso aqui de lacinho ou esse aqui, ó, na parte de baixo da caixa ou de lacinho, vou decidir ainda por enquanto eu vou só começar a pintura eu já recortei aqui o papel, que a tampa dela vai ser uma pátina com vela que eu vou fazer, pode ser feita com vela ou com cera, um color em pasta só que hoje eu vou usar a vela essa é pra parte da tampa, e vai ser um tom bem clarinho na parte de cima então aqui eu vou pintar ela toda da cor essa caixa é uma caixa grande, tamanho 30 por 30 então eu vou começar a pintura já aí eu vou mostrar como que eu faço pra pintar essa tinta é uma tinta boa e bem escura, tá gente? aí eu faço assim, ó só que eu fiz uma coisa, como ela é muito escura eu fiz uma coisa bem legal com ela eu misturei esse aqui, ó Pink da Tree Colors, ó misturei junto com essa aqui eu coloquei um pouco aqui dentro, porque ela já tava bem aqui assim na metade aí eu coloquei, coloquei um pouco só de água ou aquele gel de diluente também pode ser um dos dois, tá gente? pra ela não ficar aquela cor tão escura igual ela costuma ficar então eu costumo fazer assim, ó aí esse vídeo, pra quem não me conhece, eu sou artesã meu nome é Alexandra Mairink eu tenho vários vídeos já no canal que eu tô ensinando passo a passo e sempre de caixas ou de artesanato em geral mas eu faço é caixas mesmo e quem quiser me acompanhar também no Facebook ou no Instagram é Ateliê Alexandra Mairink, tá? e no canal é Alexandra Mairink, artesanato é vida aí vocês me encontram no canal aí é que a gente, eu não preocupo muito quando eu vou dar a primeira demão de tinta com regularidade não porque eu ainda vou ter que lixar a peça toda nessa peça não passa a ser base acrílica tem peças minhas que eu passo base acrílica, tá gente? às vezes eu passo se a peça for ficar mais exposta ou mesmo pra regularidade da peça também mesmo pra durabilidade dela então agora eu vou preocupar sim em cobrir a caixa toda, claro sem emplaçar assim de tinta colocar muita tinta sempre tampando todos os pontos porque depois dessa primeira demão vocês já sabem o que acontece a gente tem que lixar a peça toda é onde que ela vai ficar toda lisinha se for preciso a gente vai dar até três demãos de tinta pra ficar bem da cor que eu quero, tá? então tá ficando bem assim da cor que eu imaginei que fosse ficar então se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito pra ajudar na divulgação do trabalho também aí eu vou pintando a minha peça toda a parte de dentro então daqui a pouco eu já volto com a peça pronta na parte de baixo aí a gente vai continuar mostrando o vídeo, tá gente? então eu vou fazer isso em volta da minha caixa toda, tá gente? aqui ela já tá toda pintada por dentro como eu disse não tá tão certinha eu gosto muito dos pincéis macios sintético ou 484 a referência aí eu vou pintar por fora também essa peça ela vai ser toda desse tom por fora e por dentro deixa a tinta bem esticadinha depois que lixo a peça fica bem lisinha e a hora que a gente começa aqui ela já pode envernizar e ela fica bem acabadinha também então aqui é muito simples só isso mesmo aí meninas aqui a caixa já tá lixadinha já tá com a primeira, segunda de mão de tinta, bordel misturado com pink e rosa da Eletricorps agora eu vou vir com o meu pincel fituar na cor palha e esse extenso de lacinho eu vou colocar aqui aí eu posiciono eu nem coloquei na bandejinha porque eu preciso da tinta bem eu não gosto do pincel umedecido quando eu vou usar pra fazer extenso, tá gente? eu só me desço mesmo na tinta eu nem hidrato não pra não ficar com excesso de tinta aí eu venho pode colocar a fita crepe se você tiver um pouco insegura e faça isso aqui aí você vem fazendo todo o desenho dos lacinhos conferindo se tá ficando certinho aí viu que tá certinho bate mais um pouco porque meu pincel hoje ele estava na água de molho então tá mais difícil de trabalhar com ele por causa disso aí eu tô tendo que bater bastante eu quero a cor palha senão fica aquele palha transparente não fica tão bonito aí eu vou colocar de novo e sempre deixa um papel toalha reservadinho do lado e vai fazendo e pode colocar também se quiser fita crepe pra segurar aqui no extenso tá gente? eu costumo fazer bolinhas ó sempre assim redondinho fica bem bonitinho assim fica certo tem gente que costuma bater pode também fica legal aí a gente viu que ficou tudo certinho aqui quis dar uma borradinha a gente corrige e coloca o lacinho como se fosse um lacinho começando e aqui a gente termina com os outros lacinhos que não deu pra terminar pronto aí a gente tira não deixa borrar porque eu só quero isso aqui aí a gente faz em volta da peça toda é muito fácil de fazer aí gente a parte de baixo tá ficando assim ó linda olha que fofinha ainda tá sem verniz agora a gente vai pegar e fazer a tampa a tampa gente vou pintar de uma cor escura que é pra fazer a pátina pra fazer as ripas como se fosse ripa de madeira vou fazer mesmo a pátina mas a pátina em vela tá? então a gente vai usar uma tinta bem escura que eu tenho aqui aí vou fechar minha tinta vou deixar o pincel de extenso por aqui porque eu vou usar ele então eu vou usar dois tons de tinta vou usar deixa eu só achar ele aqui é o sépia com preto que eu vou usar agora tá gente tá aqui então eu vou usar o sépia e esse preto aqui tá? vou misturar essas duas cores porque eu quero esse fundo de tampa bem escura eu já posso pegar uma bandejinha se tiver seco não tem problema se ela já tiver usada pode ser também se já tiver limpinha também porque essa tá mais fácil aqui pra mim aí eu vou misturar eu vou colocar aqui um pouco de água eu achei que tá bem grossa a minha tinta aí eu pego o preto misturo também um pouco metade de cada um aí é só deixar a metade de cada um aí eu vou usar meu pincel tá? eu já lavo ele aqui aí a gente já deixa um paninho de um jeito ou um papel toalha gente eu não uso o tanquinho é porque o tanquinho é pequeno tá? não gosto acho que dependendo do trabalho que vai fazer eu não gosto porque é muito pequeno eu coloco nessas vasilhinhas que são maiores aí a gente troca sempre todo dia aí agora o que que eu vou fazer? mesma coisa não procuro com a peça já tem que tá limpinha tá gente? a tampa tá toda limpinha não tá lixada eu não vou preocupar com marcas com aí eu venho e faço isso aqui ó tá? mesma coisa que eu fiz na parte de baixo da caixa isso é só um começo pra gente fazer a nossa pátina com vela tá? aí aqui ó faz assim você pode misturar com gel também diluente tá gente? próprio pra tinta PVA ou água então agora é só isso mesmo a gente vai continuar pintando assim